O Patinho Amarelinho O Patinho Vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o Patinho Verde, o Patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarela ele ficou Viva o Patinho Amarelo O Patinho Amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Viva o Patinho Azul O Patinho Azul O Patinho Azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viva o Patinho Vermelho O Patinho Vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o Patinho Verde, o Patinho Verde, o Patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarela ele ficou Viva o Patinho Amarelo 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 Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Bem-te-vi, 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 bem-te-vi Olha o passarinho, olha o passarinho Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi Olha o passarinho, olha o passarinho Cururú, 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 cururú Pula o sapinho, pula o sapinho Cururú, 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 cururú Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Mariana Paula 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 Mariana Paula